Se eles progadirem ali. Toma! Para o piso! Apenhou! Toma! Ih! Foda-se! Este ataque foi do caralho! O coordenado para caralho! Deixa-me ver se ele tem pistola ou não. Tem ali no chão mas acho que estou com ela cheia. Por ser que não apanha nada. Este também não tem nada. Deixa-me ver se há aqui alguma coisa do sítio que eles vieram. Oh yes! Dinamite! Uma shotgun, se eu quiseres. Sinceramente eu prefiro a IK. Let's go! Esta parte tem gente pro caralho! Vamos lá! Vamos lá! Foda-se! Continua por aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí de lado, caraca. O cara está com uma doze. Pena que sempre que eles estão de costas, sempre tem um vagabundo que fica olhando nesta direção. Esse que é merda. Pena que sempre que eles estão de costas, sempre tem um vagabundo que tem um vagabundo que tem um vagabundo que tem um vagabundo que tem um vagabundo. E aí? E aí? Tem que prestar atenção se não tem ninguém atrás de mim. Acho que não. Então, vamos ver se é possível. E aí? E aí? Meira, posso vir me pronto? Tchau. 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 Estes kills assim são brutais. Foda-se, é muita gente junta. Acho que para aqueles vagabundo se eu conseguisse sepitar um dinamite lá em cima. Tchau. E aí 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 É foda quando a gente lança dinamite assim Eu não tenho noção nenhuma onde é que ele vai parar Isso aqui é o problema Vou tentar Que se foda-me Caiu muito mal Sinceramente Muito mal mesmo Lá vem Como cai embaixo? Não foda-se, estou a olhar para o gajo Lá vem eles Que se vê E aí E aí E aí E aí Um, dois, três, meu. Ai, que medo, deixa-o. Eu não vou tentar ouvir tudo isso. Vamos, vamos fazer um movimento. Obrigado. Onde está além, filho da puta? Se eu estivesse lá, fodia o canastro, não estou. Eu não vou tentar ouvir tudo isso. Ah... E aí? Tem nada? Não tenho mais nada, foda-se. É pena. Deixa eu ver se eu consigo. Filhos de puta, estão muito longe agora. Foda-se. 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 Estão dois. O que é que ele foi, caralho? O que é que ele foi, caralho? O que é que ele foi, caralho? Mais um aqui. O que é que ele foi, caralho? 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 Não tem nada mais para que ele foi, caralho? Eu vou olhar por aqui. Você, vá por lá. Por lá. Ui, passou para ali. Por lá então. Com calma. Foda-se. Para o piso. Foda-se. Já foi. Ei, garalha. Só falta um gajo. Só falta um vagabundo. Onde que ele anda? É aqui, caralho. Por lá. Lá. Acho que é aquele que ele marcou. Por isso que é só aquele vagabundo. Não me viu. Viu-me. Mas. Escondi-me logo. Não. 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 Um tiro na cabeça. Eu quero ver se os apanho de fininho. Quero ver se consigo. Pelo menos alguns. Caralho, 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 caralho. Vem aqui, vem aqui, filha da puta. Vem cá ver, vem cá, filha da puta. O cara viu alguma coisa, mas não sabe o que viu. Foda-se, aquele filha da puta se agarrou a minha perna. Puta que o pariu. Então quer dizer que aquele não passa para aqui. Então se aquele não passa para aqui, uma boa forma de atacar pode ser por este lado. Se eles não passam, eu vou tentar me esconder deste lado. Ali tem uma eravazinha alta. Pode ser uma opção. Vem aqui, vem aqui, caralho. Bye, bye. Bota. Este caralho está se arriscado demais. É foda que não tenho granadas. Foda-se por acaso é uma coisa que eu não tenho apanhado ultimamente a granadas. Ou será que tem alguma coisa aí? Deixa eu ver. Não. Nenhuma sequer. Fogo ainda tem gente para caralho. O problema é que eles estão todos em zonas diferentes. Fica chato às vezes para atacar. Tem que andar a saltar de umas zonas para a outra. Ui, mas ali por baixo. Espera aí, espera aí. Parece que tem tipo um tunel ali por baixo. Pode ser uma boa opção. O que é? O cara não me vê. Estou na erva. Foda-se. Este é por acaso está mal. Estou na erva mas mesmo assim esta erva não protege nada. Sinceramente está mal feito. Estão dois aqui. Caralho, 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 caralho. Acho que não foi boa opção de ir vindo para aqui. Pelo menos se tiver aqui algum por cima. E acho que está um. Não vou poder atacar aquele gajo. Tenho que voltar. Estás a ver o gajo lá em cima? Aquele era capaz. Eu tenho que ver a posição dele? Bem. Até onde é que ele chega? Ele chega bem até à esquina. Ele dali de cima podia me ver. Mas é uma cena do caralho. Como atacar estes três gajos sem que nenhum deles nos veja? É difícil para caralho. Penso que vou ter de atacar este primeiro. Deixa ver se eu consigo subir por aqui. Vamos subir aqui. Caralho, sobe. Oh yes. O que está em cima é o primeiro hipopi... Ui. Mas para aqui, caralho. Está aqui um logo por baixo. Ele vai vir para aqui, não é? Vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui. Mais perto, mais perto. Vamos. Vamos. Vai, vai, saca. Já foi. Agora, está aqui um que também... Ou dois. Acho que é um ou dois que estão aqui. Só um. Mas aqui tenho erva para me esconder. É isso aí, tio. Ui, que ele está a olhar para aqui. Vem cá, vem cá. Supostamente ele via, mas pronto. Está um pouco errado. Esta erva deveria ser um pouquinho de nada mais alta. Para dar aquilo a realismo. Aqui assim, aqui assim, dava lá que não vá. Agora ali onde eu estava. Mesmo assim, à esquerda, merecia ser um pouquinho mais alta. Vem aqui, ó pai. Tem que sempre ficar virada para a frente, não é? Se ele for de alguma. Eu falto na mesma. Supostamente faltam dois. Aquilo. E aquele lá embaixo. Não, três. Poder alertar podes, Danilo. Só que quando alertas, tem-se que entrar em combate. Tem-se que, tem-se que, tem-se que os matar à lei da bala. Sinceramente, eu prefiro matar eles. Assim. Acho que tem mais dinâmica. O que é que eles falaram que foi por pouco. Caralho. Caralho, eles não estão controlados. Estão sempre a ir. Ficam sempre virados uns para os outros. No momento bom que eu, que eu tenho para atacar, eles normalmente está sempre alguém virado para o gajo que eu quero derrubar. Estes três estão muito juntos uns dos outros. Sinceramente. Pensar em boa forma. Será que eu posso pegar ele aqui? Seria muita merda, não. Aí dá. Puta. Pô, piso. Ganda cena. Esta eu não sabia. Por acaso, é a primeira vez que eu mato alguém assim. Levou. Uma cacetada. Ali na pinha. Ai. Aqui ela viu. Vem aqui, vem aqui. Quase que me viu. Caralho. Estou no capítulo 8. Aí são 9h43. Aqui é 1h43 da manhã. É isso aí, Claybury. São 4 horas de diferença. Como não ele acerta na cabeça, meu? É isto que eu falo, a questão de entrar em combate. Quando a gente... Quando a gente... Quando eles nos veem, nós temos que combater, é óbvio. O inimigo.